Leve como a pena o vento leva Os sonhos de um passado pelo ar A revelar escombros obscuros Triangulando terra, céu e mar Livre como um barco nos mares do sul Na velocidade de um raio Lindo como a luz adardeja A penetrar invioláveis cérebros Leve como a pena o vento leva Os sonhos de um passado pelo ar A revelar escombros obscuros Triangulando terra, céu e mar Livre como um barco nos mares do sul Na velocidade de um raio Lindo como a luz adardeja A penetrar invioláveis cérebros Tempo, lume, lua Tudo na mais alta transfiguração Vento, lume, lua Tudo na mais alta transfiguração Vento, lume, lume, lua Globo consumado por autodestruição Vento, lume, lua Lindo como um barco nos mares do sul